Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Estradão Para quem me conhece, aquele salve aí galera Tamo junto, é nóis hein O vídeo de hoje, ó, tô aqui na feira O cara vem na feira E não, comprar isso que eu vou comprar agora Não vem na feira, não tem condição Só quem não gosta mesmo né, disso Quem não gosta, aí não tem como fazer né, comprar né Mas eu vou comprar ali e vou mostrar pra vocês o que é Tem que vir na feira e comprar essas duas coisas aí, viu galera Tentar adivinhar aí, antes de eu mostrar, valeu Daqui a pouco eu mostro mais a vocês aí o que é, certo Olha aí galera, o que é Tem que ir na feira E comprar caldozinho de cana E um pastelzinho né, que é de leia Em preferência, pede sem gelo Aí chega em casa e pega o gelo Porque se pedir com gelo, aí vem menos caldo de cana né Calma, tem que ser ligeiro aí ó Já tô com o meu aqui já ó De queijo Daquele modelo ó É isso aí galera E aí, quem de vocês aí vai na feira Toma um caldo de cana E come um pastelzinho Comenta aí, pra mim saber É isso aí galera, isso aí é um vídeo curto aí pra vocês Espero que vocês gostem aí É uma curiosidade sobre mim né Aqui na feira Tomar um caldo de cana Tem um pastelzinho né, que é de leia né É isso aí galera Quem não for inscrito Inscreva-se no canal Compartilhe Deixe seu like Não se esqueça de deixar seu like Valeu galera Até a próxima Valeu Fui